da estreia na temporada 2013-2014 da Premier League. Eu estou ao lado de Alexandre Oliveira, o técnico Brandon Rogers fazendo experiências com o seu time, testando jogadores novos contratados para a temporada e hoje o desafio é contra a seleção da Tailândia que não passou da fase de grupos para as eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil 2014, e logicamente eliminatórias asiáticas. Olá Alexandre Oliveira, bom dia, tudo bem? Bom dia Largo, bom dia também ao nosso fã de esportes. É, o Liverpool com 100% de aproveitamento até agora nos amistosos, mas não pegou nenhum adversário tecnicamente muito forte, né? E é o caso dessa seleção tailandesa que não tem resultados expressivos nem recentes nem na sua história, né? De qualquer forma é mais uma oportunidade para ir acertando o time, para ir entrosando as peças, fazendo algumas experiências, tudo com o objetivo de fazer uma melhor temporada do que foi na temporada 2012-2013, né? Onde a equipe acabou ficando com a sétima colocação no campeonato inglês, caiu na segunda fase da Liga Europa para o Zenith, não foi bem nem na Copa da Inglaterra, nem na Copa da Liga Inglesa, caindo na quarta rodada, quer dizer, foi uma temporada desastrosa para um time tão tradicional quanto esse time do Liverpool.